Fala galera. Beleza? O que ele fala? Eu trabalho hoje no vídeo de free fire aqui pro canal. E hoje aqui né. Calma quantas... É. Minha outra conta né. Estou assim. Eu vou abrir umas caixas pra vocês aí. Ver umas coisas que eu tenho aqui. Muito top. Eu ainda nem pego coisas aqui ó. Eu ainda não peguei. Pra ver. eu vou ver aqui, eu vou mostrar a minha outra, minha ponta preta, a minha ponta, deixa eu ver, é, não tem nada de bom, vamos lá, na rolo, no sote rolo, eu não sei se eu giro, é, duas vezes, não sei, vou girar de primeira a, vai ter a partida aí, galera, pra vocês, tá, vai ter a partida, calma aí, eu já vou colocar logo aqui, pra não coisar, esse daqui, eu acho que eu vou abrir logo, tudo de uma vez, é, abrir tudo de uma vez, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o que que a gente vai ganhar, nossa senhora, mano, o que que é isso aí, tudo coisa ruim, meu Deus, só coisa ruim, galera, tem mais dois aqui, tudo coisa ruim aí, né, galera, tá travando um pouco, né, vamos lá, 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 vai, 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 vai e aí galera nem mostrei para vocês né olha o que eu ganhei olha que eu comprei essa mochila aqui na minha conta também tenho eu nem mostrei para vocês né Nossa Senhora nem fiz o vídeo eu tenho que fazer um vídeo de comprar as coisas deixa eu ver o que eu tô aqui olha galera se vocês querem que eu faça meu canal de jogo de notícia por causa que eu posso fazer jogo de jogo e notícia entendeu deixa eu ver aqui quantos eu tenho não 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 isso aqui é muito legal isso aqui Caraca eu acho que eu vou comprar aqui eu não sei se eu comprei o ticket de diamante não sei comenta aí galera se prefere isso e isso ou o ticket de diamante eu não vou comprar agora eu vou mostrar minha outra conta né para vocês que tá tendo um barulhinho eu vou mostrar para vocês né e olha galera olha minha conta olha eu ganhei muita coisa né muita coisinha agora vamos começar vamos lá na partida que eu sei que vocês gostam vamos lá quando tiver na partida eu volto com vocês galera galera eu não vou trazer ranqueada não sei por eu não sei porque eu nunca tenho ranqueada não é para começar com a ranqueada vamos começar dando aquela aquecida né mano só para aquela aquecida mesmo eu acho que vai ficar lá na frente eu não tô confiante que eu vou ganhar porque está aqui tá travando agora um pouco né e vamos lá né cai aqui galera eu só sei ó o nome da cidade eu só sei pique, clock tower, bimazact, factoria, não sei muito o nome não sabe eu prometi pra vocês que eu ia fazer o vídeo aí né mostrando eu já fiz um né ai ah galera eu não falei pra vocês ó quem tá lá no canal do meu primo e viu que ele não tá com mais nenhum vídeo por causa que galera tem uma notícia péssima pra dar pra vocês o meu primo o meu primo ele não quer mais o canal dele ele não tem mais o canal então não adianta você ir lá no canal dele e ficar procurando o vídeo porque aí você não vai mais baixar ele não vai baixar esse vídeo entendeu eu não sei porque então não vai lá procurar o canal dele entendeu porque não vai achar vamos gostar pra ele voltar bem atrás voltar atrás aí né e e e e continuar com o canal dele galera apesar que ele nem falava né mas tanto faz né o canal de que ó se você quer falar você fala se você não quiser falar você não vai entendeu ninguém é obrigado a falar entendeu cada um tem um jeito de fazer vídeo entendeu eu tenho o meu e ele tem o dele eu gosto de falar pra interaí mas se ele não gosta fazer o que eu vou forçar ele a falar agora aqui ah sim cansei de apanhar né sofri demais na mão dele sofri demais na mão dos meus ex e aí você aí você vai fazer quatro anos com ele quatro anos com ele aí você pega a filha pega o menino o menino o menino o menino eu sou bem de cinco filhos mas com ele eu só tenho eu tô tentando eu tô tentando eu tô tentando ainda é pensar nenhum vídeo aí mas o top que vai vir que eu acho que eu vou fazer se desse vídeo bater muito se desse vídeo der muito like é três horas mitando mano ia ficar muito legal então assim eu vou botar três vídeos e um só entendeu só que ainda tenho que aprender a fazer isso entendeu porque quando eu aprender vai ter o vídeo do canal cadê cadê pegar aqui o Jorginho vamos lá um eu vou pegar isso aqui né sem briga sem Galera Sabe por que eu não gravo vídeo naquele meu autoconto? Por causa que trava muito Eu já nem vi nessa daqui Trava menos Então o vídeo ia sair muito ruim Talvez nem eu saia vídeo, entendeu? Então Por isso que eu faço nessa daqui Talvez eu compre aquele cartãozinho Pra mim Aí eu boto o diamante aqui E boto o diamante na minha autoconto Vai ficar mais legal, né? Vai ficar muito legal Aí eu dou um pro meu primo Pra ele recarregar aí Pra ele conseguir o diamante dele Que ele quer tanto E aí eu vou dar um pause aí Porque o vídeo vai ficar Lâmbito demais Então eu não quero que esse vídeo fique tão longo assim Por causa que eu não tô achando ninguém Eu caí no pior lugar que tem E... É nóis Galera Um cara Tentou fazer aquele negócio lá Eu nem vou chegar muito perto, tá bom? Porque olha o que ele fez Ele botou mina Ai meu Deus do céu E aí Deixa eu ver se não tem nenhum Nem vou lá Nem vou Vai que tem uma ali armada, né? Eu não quero arriscar Aqui Oh… E aí 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 O cara me dá pra casa também Ah Não O cara tá pedindo E aí E aí E aí E aí Eu sou muito ruim no free boy E aí 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 Não, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que você gostou desse vídeo Esse vídeo só teve uma partida Porque eu faço sempre duas Mas eu só teve uma E pra quem gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal Ative as notificações Bota o seu like pra você saber o que você quer O sorteio E velho É nóis